Oi, coitizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu vou falar sobre um novo passeio que vai chegar em Foz do Iguaçu que eu tô desesperada, não aguento ansiedade, eu quero muito assistir, eu quero ir pra chegar aí nesse ano esse ano, 2019, setembro, outubro, novembro, novembro tá aí, gente e eu tô assim, meu coração tá acelerado, dá uma tacardia, dá uma ansiedade, coitice, coitice vocês não tão desesperados, eu tô ansiosa, ansiosa quer saber o que que é? Vou contar pra vocês, continua assistindo Pois é, coitizada, se preparem, porque temos novo prendimento na cidade sendo lançado em breve, em breve está chegando, novembro, logo, logo está aí está a construção a pleno vapor e eu já tô assim, ó, já estou ansiosa mesmo porque, olha, estou prevendo que vai ser lindo, estou prevendo que vai ser sucesso então preparem a agenda, porque vocês vão ter que, não sei como, mas vocês vão ter que enfiar na agenda de vocês esse passeio, não sei como então, estive essa semana no Festival das Cataratas o que é o Festival das Cataratas pra começar? o Festival das Cataratas é o festival de turismo das cataratas que acontece aqui em Foz do Iguaçu onde a gente reúne aí o pessoal do turismo pra saber sobre o que que tá rolando aí pelo turismo Brasil afora e aqui na nossa região e tal o pessoal do turismo se reúne, os agentes de viagem, o pessoal, enfim, pra divulgar sobre as atrações os hotéis, enfim, os atrativos não só de Foz do Iguaçu, é o país inteiro, tá? enfim, vem gente de tudo que é lugar e eu estive por lá e estava lá o pessoal do Move Cars, gente, é uma atração que, olha, vai bombar com certeza o que que vai ser o Move Cars? vai ser um, tipo, um museu, enfim, uma exposição não é um museu, é uma exposição de carros, de réplicas, gente de carros de filmes, enfim, carros de filmes e de personagens e ali eles já fizeram uma prévia e eles levaram no Festival das Cataratas dois dos carros, gente, foi sucesso, foi assim, a maior atração do Festival das Cataratas foram esses carros todo mundo queria tirar foto, foi a coisa mais linda, gente, eu fiquei assim um dos carros que eles levaram, eles levaram o carro do De Volta para o Futuro gente, não é carro de brinquedo, não é o carro, é carro de verdade é o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, é carro ai, gente, ai, gente, é coisa mais linda do mundo de se ver é perfeito, e é muito legal, porque assim, ó, eles colocam assim o carro e no fundo, assim, eles colocaram a tela, assim, e o filme passando e ai você fica olhando e olhando e fala ah, meu Deus, é igual, é igual, é igual, é perfeito gente, maravilhoso, assim, e eles pensaram em cada coisa porque assim, tem até o controle gente, ai, eu ainda estou sem palavras é maravilhoso e daí eles levaram, como eu disse, dois carros então, além desse daí, eles levaram também do filme 60 segundos que também era maravilhoso, gente, maravilhoso vocês conhecem o filme 60 segundos? não conhece? vou deixar aqui em imagem para vocês irem, gente vocês vão ficar de queixo caído então, esses são alguns dos carros que vai ter o filme 60 segundos eu, olha gente, eu sei que eu já fiquei doida eu já aprendi esse negócio já queria, falei, gente, novembro, novembro não sabe em junho, acelera esse negócio que eu já fiquei doida para ir, gente vocês não ficaram ansiosas? eu estou mega ansiosa eu já aprendi esse negócio gente, ainda me levam lá o carro devoto para o futuro eu adoro esse filme e os outros ai, ela me falou os outros que vai ter lá falou que vai ter o carro da Barbie vai ter o carro do Batman vai ter qual mais carro? vai ter, ai, vai ter vários carros, gente carros de vários filmes vão ser vários vai ser, tipo, quantos carros? 40 carros? não lembro vão ser vários, gente então, vai ser uma super estrutura vai ser ali na Avenida das Cataratas já está em construção há mil então, aguardem preparem a sua agenda porque, com certeza ai, vai ser imperdível eu sei que só a mostrinha que eu tive ali tenho certeza que vai ser sucesso e eu não podia deixar óbvio de compartilhar isso com vocês e ai, gente gostaram de saber dessa novidade? vão querer fazer esse passeio? então, conta ai pra mim que carro que vocês já estão imaginando de que filme ai que vocês estão louquinhos pra ver o que vocês estão achando que vai ter por lá conta ai pra mim então, aguardamos vocês bota ai na sua agenda e eu espero vocês no próximo vídeo não deixa de curtir se você gostou de saber dessa novidade espero vocês no próximo vídeo, hein tchau, tchau